A informação ao vivo tem prioridade, pessoas presas pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Forquilinha, região sul do estado de Santa Catarina. E hoje a informação ao vivo é com ele, Juno Cesar, que vem para trazer mais detalhes pra gente desse caso policial. Juno, uma ótima noite, a informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto, uma ótima noite a você, boa noite a todos. Olha, a polícia de Forquilinha, que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária. Uma investigação por tráfico de drogas, essa investigação durou cerca de 8 meses. Esse grupo, ele fazia entrega de drogas, buscava em outro estado e entregava aqui no sul. Em agosto do ano passado, a polícia flagrou o transporte de mais de 100 quilos de maconha que viria pra cá. Em uma outra operação, policiais apreenderam também cocaína com esses mesmos homens. Nessa última segunda-feira, a polícia tirou de circulação também o possível líder desse grupo e mais dois homens lá no Paraná. Eles estavam com quase 250 quilos de maconha que viria pra cá, pro sul do estado. Essa ação de segunda-feira foi uma ação da Polícia Rodoviária Federal, onde os policiais encontraram no veículo também cocaína e uma arma de fogo. O que chama a atenção, além da prisão de várias pessoas nessa grande operação aqui no sul, é o trabalho em conjunto das polícias, né, Zanotto? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e também a Polícia Civil. Uma quadrilha, tráfico de drogas que foi tirada de circulação, Zanotto. É algo que a gente tem visto muito, né, aqui em Santa Catarina, essa integração entre as forças de segurança.